Estamos de volta aqui no programa Boa Vontade Esportes, hoje diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversando, um bate-papo agradável aqui com o jogador Dunga, né? Jogador, um homem conhecido aí pelo meio esportivo e pelos seus posicionamentos, pela sua forma de agir como profissional e como ser humano. Dunga, eu quero aqui tocar antes com você. A Legião da Boa Vontade está realizando, mobilizando todos os seus voluntários, colaboradores para esta campanha do qual você é um participante aí. Fiz um gol pela infância brasileira para o crescimento das atividades, claro, da instituição que você conhece, já participou em outras oportunidades, autografando camisetas em pró exatamente dessa causa social da Legião da Boa Vontade. queria que você falasse um pouquinho a importância de estar engajado em causas sociais, a gente sabe que você é um cara que tem esse perfil de ajudar, solidário realmente. Eu penso que o futebol, o mundo, me deu oportunidades, me fez eu ser uma pessoa conhecida, me fez eu viajar o mundo todo, ter uma estabilidade financeira, então seria muito egoísta da minha parte, agora eu ficar recluso dentro da minha casa sem oportunizar para que outras pessoas tenham essa oportunidade, usar não só eu, vários artistas, jogadores, da nossa imagem para contribuir para que outras pessoas também possam ter sucesso na sua vida, possam ter realizações profissionais, possam ter principalmente oportunidades iguais. Eu sou um pouco contrário da gente ser assistencialista, não, não, nós temos que ser geradores de oportunidade que as pessoas com a sua criatividade, com a sua capacidade, elas possam se desenvolver e ter uma vida boa, que tenha uma profissão, que tenha uma família, que elas possam se realizar profissionalmente. Então, cada um tem que contribuir da sua forma, com a sua arte, para que outras pessoas tenham essa oportunidade, que elas possam lutar de igual para igual com as outras, que tenham uma formação, que tenham uma questão de cultura, questão ética, profissional, dignidade. Nós temos que criar seres humanos dignos, nós não temos que só dar comida para ela para ela ficar sempre devendo um favor, não, não. Nós temos que dar dignidade. Dignidade, o que é que é? Formar cidadãos, formar profissionais com ética, com caráter, com questões morais, com questões familiares. Porque senão, não adianta um grupo seleto de pessoas ter uma vida, uma estrutura, mas nossos filhos não poderiam sair na rua. O que acontece hoje é criminalidade, é assalto, não sei o quê. Então, nós temos que investir nessas crianças para que no futuro a nossa família, nossos filhos, possam ir na rua, conviver com pessoas normalmente. Como seria o técnico Dunga na seleção brasileira atual? Ah, mas acho que não tem o relacionamento, porque tem duas coisas, né? O que se sai para a imprensa, para o torcedor, principalmente do Dunga, né? Que não fala com ninguém, briga com ninguém, não sei o quê. Não, não, não. O meu trabalho é sempre feito na harmonia com as pessoas que a gente trabalha. E com as pessoas que a gente trabalha, a gente tem que, primeira coisa, tem que ter as regras. E as regras têm que ser cumpridas, cada um tem as suas funções e nós vamos cobrar a função de cada um. E agora ali, o ambiente tem que ser sempre muito tranquilo, muito sereno. E por mais que é o torcedor, assim, ouça e fê, o ambiente dentro da seleção brasileira é muito tranquilo, porque os jogadores se respeitam, porque todos eles são estrelas, todos eles são seres humanos. E o mais importante, eles se divertem jogando futebol. Então, o ambiente da seleção brasileira é muito bom. Por isso que muitos jogadores, quando saem da seleção brasileira, o próprio meu caso, que não jogo mais, a gente sente saudade. A gente sente saudade porque o ambiente é muito alegre, é muito dinâmico, você aprende muito com o companheiro, com as experiências do seu clube. E não tem nada melhor do que jogar na seleção brasileira. Dunga, como foi para você a experiência de defender como técnico um clube em que você é ídolo como jogador? É o caso do Internacional aqui de Porto Alegre. Como é que é para você essa relação de ser um ídolo e ter defendido um time como um internacional? Eu tenho que diferenciar que você é ídolo como jogador, mas como treinador você vai ser cobrado como os demais. E tem que colocar em prática as suas ideias. Foi um ano muito particular, porque o Internacional não tinha estádio, jogava sempre fora. O desgaste não só físico, mas também psicológico, jogador sempre viaja, sempre viaja, sempre ônibus. Geralmente, quando você joga em casa, meia hora depois está com a sua família. Tem que levar duas horas cansado, trânsito, sem alimentação adequada, tudo. Isso é uma rotina, né? Isso é uma rotina que pesou bastante, mas foi uma experiência muito boa, porque trabalhei com profissionais excelentes, jogadores que o ano passado estavam sempre machucados, jogaram o ano todo conosco sem nenhum problema, jogadores que jogaram terça, quinta, sábado, três, quatro vezes por semana e não tiveram nenhuma lesão. Então, acho que isso é importante. Dunga, quando que um técnico sabe que tem a confiança e o domínio do grupo? Isso você vai... dia a dia você vai adquirindo, né? Com a posição, não só... quando eu falo tua, é da comissão técnica, ninguém comanda um grupo sozinho. Tem toda a comissão técnica e aí vai aparecendo dificuldades no dia a dia, é como uma família, vai tendo dificuldade que você vai ter que... esse gestor vai ter que ter o dia que você tem que ser mais duro, vai ter que ter o dia que você é mais maleável, vai ter que ter o dia que você vai ceder, vai ter que ter o dia que você não vai ceder, que vai impor as ideias da comissão técnica. Então, é um trabalho diário. É outra coisa também que se falava muito que o problema internacional do vestiário tinha problema. Eu fiquei oito meses, nove meses, não tinha nenhum problema com nenhum atleta. Todos eles se comportaram adequadamente como tem que ser. Quando você começa um trabalho, por isso é importante você botar as regras, né? Mas as regras não é só eu impor as minhas regras daqui para lá, não. Você tem que conversar com todo mundo, com todos os que estão no trabalho e definir as regras. As regras não são definidas só pelo treinador, só pela comissão técnica, é por todos. Então, quando alguém vai reclamar depois, não, não, peraí, o combinado não é caro. Nós combinamos isso e vai continuar dessa forma. E é um comprometimento daí. É um comprometimento. E como qualquer grupo, lógico que durante o andar, sempre vai ter um ou outro que vai querer testar se aquelas regras vão ser obedecidas ou não. E aí entra o trabalho da comissão técnica e treinador e fazer cumprir as regras. Lembrá-lo do compromisso. Lembrá-lo do compromisso. Você tentou passar para os teus jogadores o teu estilo de luta, de um futebol mais firme, do jeito que você jogava? Eu tentei passar para os meus jogadores seres competitivos. Cada um dentro da sua qualidade, que tu não pode também querer matar a qualidade do jogador ou a característica do jogador. Então, dentro da sua característica, você tem que fazer ele competitivo, porque a vida e o futebol, você tem que ser competitivo a cada dia. E cada vez mais, as pessoas, o jogador de futebol, as equipes, elas se preparam mais. E se você quer continuar nesse mundo, quer continuar vencendo, você tem que se preparar e ser uma pessoa competitiva. Dunga, para encerrar, quais são os teus palpites em relação ao futebol brasileiro neste ano de 2014, com os estaduais, a Libertadores, a Copa do Mundo e o Brasileirão? Esse ano vai ser um ano muito particular no futebol brasileiro, porque o nosso calendário, ele não se adequou com a Copa do Mundo no meio. Então, tinha que ter se emitido os regionais, a Libertadores, para facilitar a Copa do Mundo. Então, vai ser uma coisa em cima da outra. Então, os clubes vão ter muita dificuldade, os jogadores vão ter muita dificuldade. Eu acredito que surpresa, surpresa, não vai acontecer, não vai acontecer muito. Mas eu acredito que na Libertadores, os brasileiros ainda vão comandar, pela questão financeira, que o futebol brasileiro está muito forte. Diferente da Argentina, desses países que tiveram dificuldade. E os regionais também, vai ser os grandes clubes que vão decidir. Agora, torno a repetir. Vai se ter muita dificuldade, porque é mais ou menos como a Copa do Mundo. Nós sabíamos que há oito anos que a Copa do Mundo seria no Brasil, e nós não nos preparamos, não nos organizamos, não fizemos um cronograma de quando chegar a Copa do Mundo, está tudo pronto. Aliás, quando chegar a Copa do Mundo, não. Um ano antes, está quase tudo pronto. Pronto. E o campeonato brasileiro foi mais... O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, foi mais ou menos isso. Nós sabíamos oito anos e não foi mexido em nada, nas datas, para que se tenha... Chegar na Copa do Mundo e está tudo correto. Dunga, nós chegamos ao final do Boa Vontade Esportes. Queremos agradecer a tua atenção, o carinho com o nosso telespectador aqui da Boa Vontade TV, canal 20 da Sky. Mais uma vez, nosso agradecimento a você. Obrigado a vocês por nos convidar novamente para participar de uma nova ação, e convidar todos agora de nós juntos fazermos a diferença na educação. No futebol a gente faz a diferença. Agora, é o momento de nós fazermos a educação com essas crianças para o futuro. Recebemos hoje o capitão do Tetra, o Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, e ficamos por aqui, nessa edição do programa Boa Vontade Esportes. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto